Hoje eu vou transformar o Minecraft em animação Eu tenho certeza que você já viu aqueles trailers do Minecraft Sempre bem bonito e animado E já o Minecraft... Bem diferente né Mas primeiro pra isso acontecer, é claro, eu tenho que concluir alguns objetivos E logo aqui em cima tá escrito Defenda a vila Ô, 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 calma aí, o tempo já tá correndo Tá, o que eu tenho que fazer é ferramentas básicas Então eu já vou tá pegando aqui Ô, calma aí, pra eu defender a vila e eu tô destruindo ela Ufa, aqui tá bem melhor E o pior é que eu já perdi muito tempo Eu não faço a mínima ideia do que eu vou defender essa vila Será que vai ser monstros normais Ou alguma coisa surpresa Tá, eu tô bem curioso pra saber Uh, calma aí, que aqui tem uma ravina, tá, isso daqui é perfeito Mas é claro, uma pássula rápida pra tá pegando esses ferros E é claro, com esses ferros eu já consigo fazer ferramentas melhores Caraca, mas essa caverna aqui tá lotada, mano Ó, já tô vendo que aqui tem carvão E já vou colocar esses ferros aqui pra assar Enquanto eu não consigo tá fazendo a ferramenta um pouco melhor Eu vou tá pegando o máximo possível de pedras Porque essa vai ser minha estratégia pra proteger aquela vila Tá, beleza, agora sim, com essa quantidade Picareta melhor Ah, moleque, tá mais rápido Não importa qual tipo de pedra, eu só preciso de bastante Bom, esse daqui já vai ser o suficiente Olha o tamanho da caverna que eu fiz Pra fechar essa vila vai ser bem simples Apenas passar aqui um muro feito de pedra Cara, desse jeito aqui ninguém vai tá invadindo Mano, meu tempo tá acabando Vai, 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 Hurtão Já coloca tudo aqui Fecha esse lado Esse daqui também Coloca mais uns blocos malucos E agora sim Esse daqui tá fechando toda essa vila Bom, eu ainda não tô vendo nenhuma ameaça Então eu já vou aproveitar esse tempo aqui, ó Pra fazer um machado melhor Uou, calma aí, alguma coisa que eu tô me atacando Cara, olha a quantidade de zumbi Minha barriga não funcionou de jeito nenhum Não, 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 não Calma aí, pequenininho Vai pra lá, meu filho Agora sim, vamos lá Eu não goleiro e você Agora sim, o último zumbi Uou, calma aí O Minecraft tá atualizando Tá, calma aí Atualizou alguma coisa Mano, que da hora Tô conseguindo ver Minhas pernas e também Meu braço Isso daqui é muito louco Calma, se eu jogar aqui A arma do outro lado Mano, isso daqui é muito da hora Cara, por que esse vila hoje tá se mexendo desse jeito? Ah, ele tá animado também Que da hora Ô vila, já anda um pouquinho aí Pra eu ver qual é que é, mano Olha isso O golem também tá assim E ele tá me olhando tipo E bom, já que eu tô morrendo de fome É claro, já vou tá pegando aqui um pouco de feno E transformando ele tudo em pão Cara, olha o pão aqui na minha mão, véi Esse daqui é muito louco E aí agora Uou, também tem animação Gente, esse daqui tá ficando cada vez melhor Uou, calma aí Eu tô percebendo que tem alguma coisa aqui na frente Será a nossa próxima missão? Ó, aqui tem um vila e uma placa Coloque as esmeraldas aqui É, vila, o que que tá pegando? Conta aí Os pillages invadiram a vila e roubaram nossas esmeraldas Me ajude Pillage, pode ficar tranquilo Mano, não precisa ficar assim não Ô, eu tenho que tá achando um poço dos pillages mais próximos por aqui Ó, bem ali na frente tem um poço dos pillages Antes de chegar perto deles, é claro Vou tá fazendo aqui um escudo E também o máximo possível de armadura Bom, creio eu que eu tô protegido Cara, esse daqui é muito louco ficar olhando pra baixo Tô me sentindo realmente um guerreiro no Minecraft Tá, rapaziada Cadê você? E se apareçam, cadê... Ah, essa esmeralda? Ih, sai por lá, rapaz Mano, olha a movimentação desses pillages, que é muito louco Calma que eu tô me protegendo Vem aqui Cara, eles realmente estão muito, mas muito animados Olha o jeito que esse cara tá fechando o olho pra atirar Não, não, não Calma aí, calma aí Se protege, Hurtão Agora vem Ai, quase, mano Eu tô com muita pouca vida Vem A batalha dentro do Minecraft ficou 200 vezes melhor Tá, vou recuperar aqui um pouco de vida E tá, aparentemente não tem nada aqui Será que tá no segundo andar? Ah, também não E agora o que sobrou é que se... Ih, rapaz, tem um Calma aí Mirou, atirou E toma O bom é que dá pra saber quando ele vai atirar, né Ele tá realmente muito animado Olha, eu peguei aqui a besta dele Dá pra eu ver a animação Uh, que da hora Bom, mas enfim Se liga só Aqui nesse baú Ué, cadê as esmeraldas? Tá, gente Aqui não tem esmeralda nenhuma Será que eu deixei passar alguma coisa ali embaixo? Tá, deixa eu dar uma olhada Isso daqui já tava aqui antes Ah, mano O que que tem aqui? Uma escada misteriosa aqui vai me levar pra um local misterioso E bom Logo aqui embaixo Temos É Um parkour Tá, eu tenho que confessar que é a primeira vez que eu faço um parkour em primeira pessoa E é sério Não tá nada fácil Tá, beleza Toda a concentração Ih, tá Beleza, foi Tranquilo Até essa parte de cima E eu tô vendo que tem um vingador ali E é claro Todas as esmeraldas Tá, pula aqui Pula aqui também Aí, beleza E amigão Agora você veio aqui, mano Não adianta você vir com esse machado Não é essa cara de bravo Sai pra lá Deixa eu pegar essas esmeraldas o mais rápido possível Antes que surja mais mobs Última esmeralda Bora cair fora Village Você liga só, mano O que que eu tenho aqui pra você, mano Tá lotado de esmeraldas Já vou colocar tudo aqui E tranquilo Concluímos a missão, então Isso é claro Quer dizer que vai atualizar Terminou de carregar aqui o Minecraft Cara, que isso Olha só essas nuvens Todas animadas Elas tão, tipo, bem fofinhas Bom, pelo que eu tô percebendo Eu ainda Ô, calma aí Minha mão tá Tá um pouco diferente Que que é isso aqui? Cara, que postura é essa? Cês tão percebendo Que a minha movimentação mudou Olha só Ah, eu tô parecendo um desenho animado É o jeito que eu tô correndo, véi E não é só isso Porque toda vez que eu tô batendo Também tá tendo um movimento diferente Principalmente aqui com o machado Com a picareta Realmente igual um desenho Muito louco Chega aí, village Deixa eu testar um negócio aqui No C Hehehe, o movimento tá da hora Pelo visto apareceu A próxima missão aqui pra mim Cara, eu tenho que pegar esses itens? Tá, eu tenho que confessar Que isso daí vai ser moleza, mano É bem fácil tá pegando Uou, 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 uou O que que tá acontecendo? Cara, agora sim Eu tô me sentindo num desenho animado Onde tá chovendo bigornas Ah, que maluquice Ai, ai, eu acho que eu não poderia Tá entrando dentro da água Não, 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 não Vai, 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 vai Então, a gente caiu uma coisa Em cima de mim, véi Pô, até agora nenhuma bigorna Me acertou, hein Então eu tô muito bem Bom, dá pra perceber Que nessa água aqui Não tem salmão nenhum Mas tem um oceano gigante aqui Fala pra mim que tem peixe, cara Ok, tô com medo, véi De cair a bigorna Ih, olha o peixe aqui Tá, beleza, peguei Nossa, foi rápido O primeiro item a gente já conseguiu O próximo item vai ser um cacto Então tem que tá procurando certinho Onde tem um deserto Cara, eu consegui tá achando Uma vila abandonada Mas ainda não achei o deserto Que bizarro Ô, sai daqui, zumbi Calma aí que eu tô avistando coisas Hehe, sai pulando aí Hortel, felicidade Ai, eu já tô vendo que aqui tem um deserto O problema é ver cacto Mano, caiu uma bigorna bem na minha frente Tá, só basta saber aonde Deixa eu ver Mano, fala sério Não, eu vi para o local totalmente aleatório Cara, ainda bem que eu sei Onde ficava esse deserto Uh, se liga só, tá ali Beleza, pegamos aqui um cacto Tranquilo, tem mais coisa Já que eu tô no deserto Claro que vai ter uma pirâmide Então isso pode estar me ajudando Ai, velho Fala pra mim que não vai cair a bigorna na minha cabeça E eu vou morrer e... Tá, aqui tá mais tranquilo Aqui é de boa Parece que a gente tá quebrando todos esses blocos Tem essa aqui embaixo Fala pra mim que vai ter maçã aqui Não, não tem Tá, tem ouro Uh, se liga só, maçã dourada, moleque Bora Então isso quer dizer que falta apenas um item da nossa lista Que é o diamante Mano, por que que eu tô nessa parte de cima aqui, hein Ah, bom Vim pra essa parte de baixo também é um pouco complicado Vazei aqui algumas tos, tô enxergando é nada Ah, eu tenho que confessar que aqui tá um pouco assustador, hein Mas já estou nas cavernas mais profundas do Minecraft Em busca de diamante Calma, isso daqui é diamante É, ué, não Ah, eu tenho que confessar que isso daqui me confundiu muito Mas opa, opa, opa Olha o que que tem aqui na minha frente, rapaz Diamantes E quando eu pegar finalmente O Minecraft vai começar a atualizar Deixando assim mais animado Tá, eu tenho que confessar pra vocês Que logo de cara não mudou tanta coisa Mas deixa eu vazar aqui dessa caverna Uou, calma aí Cara, eu quebrei um bloco e ele tá muito diferente Que isso, isso daqui tá muito da hora Se liga só nisso daqui Tá cheio de partículas Realmente parecendo um desenho animado Mano, olha só como que ficou esse mundo Agora que eu tô reparando melhor Que as bigornas pararam de surgir Nossa, isso daqui realmente é muita maluquice Mano, que que foi isso? Ó, se liga só Aqui tem mais um Creeper E eu quero dar uma olhada Ele explodiu e fez uma coisa muito esquisita Nuuu Que isso, cara? Além dos blocos Os mobs também mudaram Então se liga só Se eu matar esse village aqui Ele... Bom Vai se desmontar como se fosse um Lego Bom, pelo que eu tô percebendo Os itens também estão animados Então eu posso estar jogando bastante itens aí, ó Tá, isso daqui é muito louco Mas uma coisa que eu percebi Que também é muito da hora É que eu tenho agora emojis Exatamente Se eu quiser eu posso dar um mortal No meio do nada Bem esquisito Mas eu também posso ficar É... Desse jeito aqui infinitamente Cara, tem uma dança aqui Que eu tô curioso pra saber Que dança é essa? Cara, que dança maluca Essa dança tá me lembrando o Clube Penguin Cara, inclusive eu acho que é realmente a mesma dança Pelo que eu tô percebendo O meu desafio não vai ser fácil Eu tenho que literalmente matar um Winter Boss E com apenas dois diamantes Isso daqui vai ficar muito complicado E é por isso que eu já tô dentro de cavernas Pra pegar o máximo possível de diamantes Nossa, e ao mesmo tempo que isso daqui tá muito bonito É bem satisfatório Olha, se liga só, mano Dá pra jogar bola aqui com os blocos Opa, opa, opa Mais um pouco de diamantes Não, 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 não Calma aí Mais um Creeper Só pra lá, rapaz O ruim de ficar em cavernas muito, mas muito escuras São os mobs Cara, fica aparecendo muito um mob O que que é isso, mano? Ele deu um mortal Que da hora Não é sério Se quiser pode aparecer mais mobs Que eu tô achando engraçado Agora com todos os equipamentos aqui de diamantes Já vou aproveitar pra fazer o nosso portal Inclusive eu quero ver se mudou alguma coisa Principalmente lá no Nether Então vamos lá 3, 2, 1 Portal Uou, uou Calma aí, que da hora Portal bonito, bora lá Bom, chegamos aqui no Nether E... É, tá, beleza Saí num local bem ruim Uou, calma aí Mas parece que tem alguma coisa ali na frente Ih, se liga só Fortaleza Tá, beleza Eu já caio aqui com tudo E também já vou aproveitar pra tá iluminando Porque eu não tô enxergando quase nada Bom, uma das coisas que eu não preciso tá pegando É esses Blazes Apesar que eles tão bem brilhosos Sai pra lá, Blazesão E você também O que eu preciso real é desses caras aqui Ai, ai, ai Tô pegando fogo Sai, sai pra lá, véi Calma aí, deixa eu me recompor Ah, agora sim Derrotei o Uou, calma aí Ele dropou a cabeça? É, pelo visto Esse Minecraft animado vai ser mais fácil do que eu pensei Porque eu consigo a cabeça do Wither com mais facilidade E até que faz sentido Eu tenho que confessar que esses esqueletos animados Estão muito, mas muito da hora Nossa, sai pra lá Tá, deixa eu ver Aqui não apareceu nada Opa, opa, opa Tá aqui, beleza Pega aqui só um pouquinho de areia Chega a hora finalmente de invocar esse Wither Será que o Wither também mudou alguma coisa? Nossa, véi, que da hora Tem uma explosão aqui no meio do nada Ah, Witherzão Ai, não, não, não Tá quebrando um monte de bloco aqui, rapaz Carma, cadê você? Tá aqui em cima Oh, oh, oh Vem aqui, vem aqui Nossa, vem aqui Tá cheio de bigorna também Mano, olha só essa animação Deu sair correndo E tem um Wither atrás de mim Ah, carma aí, Wither Uh, uh Calma aí, calma aí Eu Ai, comi a maçã Tô caindo forte Ai, ô, seu bobão Tô aqui Só mais alguns golpes E finalmente derrotamos o Wither Então isso quer dizer que a partir de agora O meu Minecraft tá mais animado E a primeira coisa que eu percebi Foi isso daqui Aparentemente a gente tem umas novas animações de batalha Cara, isso daqui é extremamente louco E fora também que eu tô percebendo Que a textura tá igual o trailer do Minecraft Que pra quem não sabe São aqueles trailers de anunciamento De atualizações do Minecraft Mano, olha o jeito que tá esse pão, velho Tá bonitinho demais Apareceu uma nova missão E tá falando pra eu apertar um botão Tá, será que essa missão é eu encontrar esse botão? Porque não faz sentido nenhum, mano A vila é gigantesca Ele não fala onde tá isso Ou será que isso aí tá fora da vila? Pô, calma aí Tem alguma coisa naquela mão? Não tem, não? Realmente, tem um botão ali junto com uma placa Deixa eu ver qual é que é Ele tá falando Exploda tudo Ué, mas como assim? É só apertar esse botão que vai explodir tudo Isso daqui não faz sentido nenhum Tá, mas eu apertei E agora eu vou tá saindo correndo Nossa, que isso, mano? Realmente uma das melhores explosões de todas Que até travou o Minecraft Mas é com essa explosão maluca Que eu vou me despedindo de vocês E se você quiser assistir um novo vídeo É só clicar nesse daí Que tá aparecendo agora pra você E aí E aí